Anda, Joana! Vamos entrar! A Joaninha aqui! Entraram no cartel! O que compraram? Ah, olo! Ow! Olo! Apenas kapta a Bum! Há, achele! Tentuloso teatro! Tentuloso, teatro! Em.. Mói! E aí, Ana! Criat! Vão, Mãe! Criat! A unha, Bem-vindas à capital! Vamos, vamos ver a roda, vamos! Olha, a mamãe disse que sim, que vai à roda! Quer ir à janela? É para andar! Vai ser agora! Olha, a mamãe está indo ao vento! Olha, a mamãe está indo ao vento! O que é deste fio? Eu o fecho! Lá em cima era muito fio! É que isto também não é bem silêncio, mas sim que a gente está muito bom! Como é que se fala? Só houve ali um minutinho de prato! E acabou a nossa aventura aqui, muito tempo de voltar para... O que é? O que é? São seis e meia da manhã, olha a animação que vai para aqui! Boa! 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 Vamos visitar o mundo! O Museu da Marinha! Ou irão ser de geral? Não! Vamos visitar o Museu da Marinha! o 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 vamos agora tomar o pequeno almoço aqui ao Trisole Day o 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 5 o 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 agora vamos jantar uma pagoda o 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